E aqui que começa a putaria. Como é que é a frase, Silva? A partir daqui, não seremos mais meninos. Seremos homens. Ai, que delícia, porra. Tem que se ligar que aqui vai ter bot ou vai ter player aí na nossa volta, né, cara? Então, viu a tira, entendeu? Quem tá com o rádio equipado, quando aparecer, bota perto e ele vai fazer som. Aí avisa aí que eu tô sem rádio. É, vai dar um chiadinho no rádio. É, eu tô sem. Eu tô com um aqui. A gente tá com rádio aqui, a gente fica na... Eu tô com rádio, eu tô com rádio. Quem carrega o dinheiro é o Frodo. O Frodo é esse que tá teleportando aqui na frente. É, esse mesmo. É magia, tá fazendo magia. É magia. Só tinha um capacetezinho meio que nem esse aqui que a gente tá usando. Eu sou o último aqui, beleza? Eu tô dando uma olhada pra trás. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a avistar os bots e ver se tem movimentação. Tá. É, eu tô no meio, eu vou dando uma reforçada nas laterais. Isso. Isso, vai andar direito, na esquerda. Aí eu tô olhando aqui atrás. Vambora. Avistar o bot ou o player, qualquer coisa. Vê um boneco ali, avisa que a gente vai analisar ali. Quem tiver de sniper atira. E é mais... Ó. Tá atirando nele. Da onde eu não sei. Tá na sua frente, Dark. Na sua frente. É... Vamos que o boneco não para, hein? É, ô. Atou? Correio. Acho que tem mais. Morreu. Até. Caralho, descarreguei o pente nele, viado. Cara, eu tava praticamente só atirando na cara dele. Recarregando. Tá, tirei a... Tirei a munição da arma do cara, mano. Isso, agora tu saiu. Isso, deixei a arma dele e... Mas tirei a munição. Tira a munição das armas, viu? Ó, tá vindo... Tá vindo bot. Tá vindo bot. Três bot. Tem alguém me dar um apoio aqui. No túnel. Não, do outro lado lá. Aqui atrás, aqui atrás. Tem alguém me dar um apoio. Tô colando. Eu vou usar minha barata. Eles tão meio longe ainda. Tô me rilando aqui que eu pego em 4 BHP. Tá, tô aqui. Eles tão em 3 ali, ó. Tão em 3. É bot ou é player? É bot, tá vendo, caminhando. Tá, tô caminhando. Pé de olho aí. Ó, um foi pra esquerda, na direção do mato ali. Então ele viu alguma coisa. Não, se você tivesse visto, acho que tinha uns 3. Alguém de olho na direita ali. Tá. Vi que tem um de olho na esquerda ali. Tá. Dá pra não meter uma balinha aí. Tem que ele chegar perto aí. Tá. Ô, Xuxu, fica aqui com o barco. O boneco já saiu. Tá. Eu vou ficar atrás... Ó, ali nas árvores aí. Ali nas árvores ali tá... Tem um. Tá, eu vou ficar... Tem fogo amigo nisso aqui ou não? Tem, 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 tem. Tem, tem fogo amigo. Eu vou ficar aqui desse lado aqui, ó. E quando a pessoa sai do jogo, não fica no squad não. Tem que chamar de novo. Isso. Por isso que eu tô dizendo, que dá pra não me verem... Ó. Meu rádio, meu rádio. É bot mesmo. É, ó. É bot. É bot. Tá se aproximando. Tem 3. Tá, eu tô... Tô dando a volta por trás deles aqui. Não, não, não. Não precisa não, não. É isso. Fica aí, fica aí. Fica aí. Fica nesse carro aqui, ó. Tô mirando no mais à esquerda. Quando alguém atirar, eu vou atirar. Eu vou mirando no meio, então. Tá, tu ficamos preparado? Sim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Caiu. Caiu. Boa. Boa, 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 galera. Boa. Aí sim. Pô, aperta o drop. Ó, tô. Foi boa. Foram... Tem uns que bugar mesmo, então vambora. Alguns foram bugados pra mim também. Vamos arriscar muito, ficar muito tempo. É, vambora. Vamo vazar, vamo vazar. Vai passar por dentro do túnel. Porém, o que? É isso, vamo por dentro. Por dentro fica mais fácil, né? Bom, de qualquer forma, eu consegui lutear esses aqui. Vocês não conseguiram. Beleza. É que a Zez buga pra mim também, pro Dark também. Eu tenho. Eu tenho aqui, se quiser. Tá em quanto aí, por cento? Tá bom, já foi, já foi. Já me deram uma, já me deram uma. Eu tenho uma comida aqui, uma sarjinha também. Não, não. Primeiro eu tô 80 ainda. Tô pelo meio, me curando. Tentar sempre manter uma certa inércia quando for atirar também, porque se tá se movimentando, o tiro vai sair pra outro lado. Caralho, o maluco é brabo. Que inércia. Que isso, hein? É o mestre. Isso é o Einstein, né? É o mestre do espadrão, já. Aí eu chamar de Einstein dentro daqui, pra frente. Caralho, véi. Que grupo é esse, hein? São os Hunters, né, cara? São os Hunters, né, cara? É os Hunters. Caçadores. Parada aí, véi. É o Hunters Squad. Aí vem alguém comigo? Tô aqui. Tô do lado direito aqui. Tá, tô do seu lado, Tchuchu. Tu vai atacar? Ó, é o Radinho. Boa. Vambora. Posso atirar daqui, já? Pode. Caiu. Boa, boa. Os dois? Pois é. Boa. Aí que é trigo, cara. Aí que eu me refiro. Ah, isso. Aí que eu me refiro, cara. Não é nem o Hunters Clan, cara. Que é o Esquadrão da Morte. É o que eu falei. Imagina quando a gente estiver full, cara. Quando não precisar mais de dinheiro, nem nada, cara. Sair só pra levar o caos e a morte pros caras. Ah, ia dar onda. Não precisa ter nenhum item perdido aqui. Eita, porra. Eita, como a gente fazia a base dentro da safe, agora. Se pudesse. É, pedi demais, né? Chegamos, chegamos. É da hora que é safe. É uma basinha militar. Ok, aí sim, hein. Olha os russos aí falando. Os caras é francês. É isso que eu ia falar. Parece francês. Como é que é a história aí? Vamos ficar circulando eles aqui. Isso é francois. Francois. Ah, não. Francois. Olá. Eu já vi alguma matéria na faculdade com a porra desse nome aqui de gregatinho. Então tá bom, é assim, meu? Eu já vi essa porra. Já me fudeu. Já me fudeu. Sim, aí, vamos? Francois. Francois. Vamos lá em cima, então. Bora, 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 bora. Let's, vamos. Arrivedete. Arrivedete é italiano, porra. Não, italiano não é adios, não? Adios. Esse é espanhol. Sim. Eu sou poligrota. Aí sim. Aí sim. Eu sou poligrota. Mas todo mundo deu um quiz, macho. Não sabia nem que língua é isso. Não sabia nem que existia. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Aí, aí. Aí eu vou. Aqui, olha. Liga aí. Arigatou, então. Tudo pro outro lado, lá. Arigatou aí, russo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.